Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal, de volta com Madden NFL 18. Vocês sabem, né? O nosso modo carreira aqui, jogando de WR, de wide receiver, estou no Seattle Seahawks. E vamos direto pro jogo, né? Vamos enfrentar o time do Tennessee Titans hoje. Nós vencemos o último jogo, já estamos aí 2-0 na temporada, né? Vencemos dois jogos que jogamos. E vamos jogar hoje fora de casa em Tennessee contra o time dos Titans. Vou colocar eles aqui com o uniforme, pra não confundir com o nosso. E... é isso aí, vamos direto pro jogo então, sem enrolar. É isso aí, Seattle Seahawks vs Tennessee Titans, time do Marcos Mariota, não sei se ele vai jogar, mas é o time dele. Vamos então, jogo fora de casa, Tennessee, que não é um time tão forte, né? Mas sempre que eu falo isso, cara, eu tenho que parar de falar essas paradas, essa boca maldita, né? Como os caras da ESPN falam. Sempre que eu falo isso... Ai, ai. Vamos lá, o time tá entrando aí pra mais um jogo. Tudo pronto, essas entradas da NFL 18 ficou... Olha aí o Mariotta, ó. Ficaram muito legais, cara. Ficaram bem legais mesmo. Tá aí conversando o menino JJ ali, camisa 18. O nosso mito, mostrando um capacete. Capacete bonito esse do Seattle, mano. Compraria, com certeza. Tá aí o Tyler Lockett vai fazer o retorno pra gente. Na hora de fazer o touchdown no retorno, hein, mito. Terceira pra oito. Nosso primeiro drive aqui. Terceira pra oito, se não for agora... Ai, não. Arriscou demais. Uh, quase que eu fiz a recepção ainda. Sua bola era mais longa. Vamos ver o Tennessee. Primeiro ataque. O jogo terrestre aqui, por enquanto. É o que tá valendo. Olha, o jogo terrestre aqui. Os caras tão abusando, hein. Olha o jogo terrestre do Tennessee Titans. Só jogo terrestre até o momento. Falta. Mais uma corrida. Mais uma corrida. Agora com o Mariota. E... Fio de gol. Terceira pra cinco. O time não tá conseguindo fazer conversões fáceis aqui. Vamos ver se tem conexão comigo aqui. Me, me, me. Eu sou isso. Eu sou isso. Ah, eu dropei. Eu não acredito que eu dropei. Esse passe, cara. Vamos lá, então. Posso ter eles de novo? O jogo corrido... Olha, agora é o jogo de passe, hein. Jogo bem variado aí, o time dos Titans. O problema é que o Mariota também corre muito bem, né. Olha, touchdown aí dos caras, hein. Vamos lá. Vem comigo. Ah, bom, tá bom. Eu ia reclamar, mas tá bom. Touchdown aí pro... Pro Seahawks. Eu ia reclamar. Terceira pra seis. Olha só, cara. Tá batalhando pra descer. A gente tá batalhando pra descer pro ataque. Não tá fácil, não. Vamos lá. Tem a hora de eu entrar no jogo, hein. Tem a hora de eu entrar no jogo. Eu sou o Wilson. Eu sou o Wilson. Fiz o mais difícil. Tá bom. Excelente conexão. Excelente conexão do Wilson. Ele é foda, cara. Quanto menos espera... Vambora. Vira pra 10, 9 a 0 aí. Pros Titans. Na casa dos caras, né. Vamos lá, Wilson. Wilson. Não! Caralho! Ih! Gerou a skin. Quase quebra ali. Mais um tackle. Tá bom. Tá bom. Vamos lá. Uma segunda pra gol aqui já. Já na head zone. A porta da end zone aí dos Titans. Já na head zone. Já na head zone. Tô sozinho aqui. Belo passe. Touchdown Seattle Seahawks. Touchdown aí pra levar a gente de volta pro jogo. Touchdown ali com o Vaner. Vaner deve ser que me pronuncia o nome dele, né. Certinho. Deu os pés no chão. Cara, vocês não vão acreditar, mas o cara errou o extra point. Vocês estão vendo ali? Ele errou o full goal. Bem. Ai, meu Deus. Eu tava sozinho, cara. Meu celular pitando. Eu tava sozinho, Russell Wilson. Os caras aí no ataque. Posso pra eles. É, mais um touchdown. Mais um. Vambora. Segunda pra 10. Wilson. Botou na corrida. Bela corrida. No, i, o, i, o, i, o, i. Chamou pra dançar. Bela corrida ali pelo meio. Bela avança. 16 a 6 ainda. O time tá com muita dificuldade pra... Um jogo aéreo. Um jogo corrido também não tá funcionando. Nossa, o Wilson não tá me procurando nesse jogo. Voltei, 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 voltei. Russell Wilson on the run. Meu Deus, cara. Ele... Ai, ai. Ele tá errando tudo o que tá tentando aqui pra mim, né, cara? Ele não tá conseguindo me encontrar no jogo. E eu tô tentando fugir das rotas. Eu tô muito bem marcado. É agora, é agora, é agora. Primeiro passe. Primeira conexão aqui feita com o Russell Wilson. Finalmente, cara. Quase aí no final do primeiro quarto. Final do primeiro tempo, na verdade, né? Segunda pra 10, hein? Belo passe. Dropei. Ai, mão de manteiga. Dropei. Terceira pra 10. Vou parar de dropar esse espaço que tá complicado. Vem, 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 vem. Isso, garoto. Fui esmagado ali. Fui esmagado. Mas boa recepção. Vambora, vambora. Daqui já dá pra chutar um fio de gol, mas tá meio longe ainda. Vou chegar um pouquinho mais perto, Russell. Vou chegar um pouquinho mais perto. Vou ter que improvisar nessa rota aqui. Essa rota tá ruim. Essa rota tá ruim. Ai, solta a bola. Belo passe on the run, Russell Wilson. De vez em quando ele faz os milagres, né? Bom, conseguimos um fio de gol pelo menos. Posse dos caras aí. Kick-off. Vamos lá. Deu uma bugada ali? Deu uma bugada ali, né? Deu, hein? Vamos lá. TNC, jogo corrido. Só jogo corrido, cara. Olha isso. Olha isso, cara. Que absurdo essa opção de 9-jardas. Olha isso, jogo corrido. Meu Deus. Touchdown de 29-jardas. Bom, 22x9 vai ficando desesperador aqui a nossa situação. Mas ainda temos tempo, cara. A gente tem que andar muito bem aqui e rápido. Precisamos de dois touchdowns aqui pra voltar pro jogo. Bela conexão. Bela conexão segura essa bola. Se dropasse essa, eu ia ficar maluco. Se dropasse. Se dropasse. Vamos lá. Calma, calma. Que belo passe. Isso, garoto. Isso. Achei que ia ser play-action. Tá bom. Ajudei o Mito ali a levantar. Correu bem. Correu bem. Segunda pra um. Segunda pra um. Tentar mudar essa rota aqui, ó. E tentar fazer essa recepção curtinha. Ó. Vem. Vem, vem, vem. Vem. Isso. Mas não era pra ter caído, não. Apertei o botão errado aqui. Não era pra ter caído, não. Pra ter ficado de pé. O problema que eu tô tendo aqui é que eu não tô conseguindo ganhar jardas depois da recepção, né, cara. Preciso mudar isso urgente. Senão eu nunca vou ser um alvo confiável pro Russell Wilson. Ó. Isso que eu tô falando. É isso que eu tô falando. Ganhar jardas depois da recepção. É muito importante isso. Terceira pra nove, cara. Se não for agora, a gente vai ter que arriscar a quarta descida ou ficar com full de gol. Não sei. Não sei o que a gente vai fazer, Bela. Meu Deus. Passou tão perto o touchdown. É, o time vai pro fio de gol. Era pra ter ido pro touchdown, hein, cara. Era pra ter tentado o touchdown na quarta descida. Mas foi na segurança aqui, contando que vai dar tempo, não sei não, hein. Bola com os caras aí, ó. Ó. Ó, ó como anda rápido. Olha isso. Boa. Fio de gol. Fio de gol bom. Vamos lá. Gira pra dez. Esse jogo aqui, praticamente. Wilson. Wilson. Wilson, Wilson. Ah, eu dropei. Ah, aí não tá ajudando. Aí não tá ajudando. Dropando tudo, velho. Caraca, já foram uns três drops já nesse jogo. Drops absurdos aí. Bela conexão. Bela conexão. E vai embora pra Anderson. Vai ser pego. Vai ser pego ali. Ai, meu Deus, cara. Tô levando um pouco mais de velocidade. Vai dar pra dez aí. Vambora. 25 a 12. Quero pelo menos marcar meu touchdown aqui. Quero pelo menos marcar meu touchdown. Ai, Russell Wilson. Ai, Russell Wilson. Vai ser pick six. Vai ser pick six. Retornada pra touchdown. Olha o Russell Wilson correndo atrás dele. Russell Wilson que pegou. Russell Wilson evita pick six. Essa é a segunda interceptação dele no jogo, cara. Acabando com as nossas esperanças. É, se os caras pontuarem agora... Esse jogo já era, né? Já era. Se pontua... Ai, já era. Agora, já era. Agora, já era. 31 a 12. Eu só fico na esperança de poder pontuar aqui. Fazer meu touchdown. Quem sabe uma recepção boa. Uma rota gostosa. Vem comigo aqui. Isso, ó. Ah, isso que eu tô falando aqui, ó. É isso. Quem sabe. Quem sabe. Quem sabe. Ainda há esperança de eu conseguir fazer meu touchdown aqui. Vamos lá. Bom, é. O moleque é novato, né, cara? É assim mesmo, né? Tem problemas de não ter confiança no quarterback. Fica dropando o passe mesmo. Novato é assim. Ai, seria uma linda recepção. Seria uma linda... Vamos lá. Uma quarta pra 19. Desesperada. Joga no alto. Joga pro alto. Joga pro alto. Joga pro alto. Não, pra Lingão, né, animal? Quase foi interceptado. Pra Lingão, né? O cara tava no meio sozinho, Russell Wilson. É, esse jogo acabou, galera. É, como eu falei. Fim de papo, né? Vitória, então, do Tennessee Titans, mano. O ZK no começo do jogo já, né? Já ZK no começo do jogo. O Tennessee Titans venceu muito bem. 31 a 12, né? Fora de casa, a gente precisa melhorar, cara. O jogo corrido não tá funcionando. Russell Wilson não tá com confiança aí. 31 a 12, cara. Não marquei nenhum touchdown. Acho que eu fiz umas 5 ou 6 recepções aí. Pra quase 100 jardas. Mas, cara, o jogo corrido não tá funcionando. O Russell Wilson não tá com confiança em mim, né? Pra passar a bola pra mim. Então, assim, novato, cara. Novato é isso aí. Novato passa por esses perrengues mesmo. Então, galera, já vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aí de Madden 18. Se você gostou, não esqueça de fazer aquela avaliação de sempre com o seu like. E o seu comentário, que é sempre muito importante pra manter a nossa série aí. E esse esporte maravilhoso que só tem crescido no Brasil e também tem crescido e sido aceito também no canal. Olha ali a corrida, cara. 18 jardas só corridas. Eu vou aumentar o tempo e melhorar esse jogo corrido aí que tá foda. Valeu, galera. Fui! 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 Fui!